Olha aqui, eu fui contratado pra servir gente, não cachorro. Eu não te contei? Naquela casa tem dois cachorros deste tamanho. Agora, tudo bem, quando a família sai a passeio, eles vêm juntos, sabe? Babando aqui no pescoço da gente, aquele bafo. Agora, ninguém me pode obrigar a pegar o carro pra dar uma volta só com eles. Isso é que eu não posso admitir. Mas eu não acredito só com os cachorros. Sim, eu de palhaço, atrás da direção, e eles atrás de mim, sentadões lá. Mas que é isso? Aí eu disse uns desaforos pra madame, mas o doutor se meteu na conversa, entende? Não, seu Agenor, mas passeio de cachorro tem que ser a pé pra eles fazerem exercício. Mas aí é que está, não é só isso, eu faço isso toda noite, eu que levo eles passear em volta do quartelão. Agora, madame acha que eles preferem andar de carro, entendeu? Não, mas isso não tá certo, não. Peraí, tanta gente passando fome, a gasolina nesse preço, e a turminha aí gastando dinheiro com gasolina pra fazer cachorro passear? Mas não é esse o problema, pô, mas eles podem gastar quanto a gasolina quiser, eles são muito ricos agora. Eu é que não posso ser babá de cachorro. Ai, senhor Agenor, com essa eu vou indo, tá? Tá bom, tá ok. Você vai demorar? Trabalhar, né? Ah, tá bom. Mas eu me conheço, me conheço. Eu já tô por aqui, cachorro. Estelinha, que prazer. A Beatriz tá aí? A gente tava tomando uma sauna, a Leandr tá lá. Quer tomar uma bebidinha? Quem vai beber isso? É, nós. Beatriz não tem idade pra beber, Esmuel. Ah, Estelinha, mas de saco, vai. Eu soube que ela anda fumando, você sabia disso? É? Sabe o que eu não sabia? A turminha que ela anda saindo é muito barra pesada. O que você tá fazendo com a minha filha, Esmuel? Com a nossa filha, né, meu amor? Nossa, não esqueça que fomos nós dois que fizemos. Eu tô simplesmente ensinando as boas coisas da vida pra ela, só. Ela só tem 14 anos, Esmuel. Tá mais do que na hora. Chega dessa vidinha medíocre que ela vivia. Só trabalho doméstico, estudo, pobreza, sem grana nenhuma. Eita, vidinha pequena, sem graça. A Beatriz vale mais, ela merece mais do que isso. Foi a vida que ela conheceu e ela sempre foi muito feliz. Esse teu conceito de felicidade, hein, Estelinha? É uma pobreza, hein? Esmuel, eu vim aqui pra buscar a Beatriz. Porque ela vai sair dessa casa agora. Ah, Estelinha, não enche o meu saco, tá? Esmuel, eu sempre fui muito, muito paciente com você. Não dá mais. Porque você me amava. Até descobri quem você realmente era, não é? Foi aí que eu errei. Eu devia ter chutado você há anos atrás. É, mas não chutou. E por quê? Porque você sabia que o dever da boa esposa é acompanhar o marido. E até uma certa hora, você cumpriu com seus deveres. Eu devia ter desmascarado você naquele momento. Você sempre foi muito orgulhosa, Estelinha. Muito metida superior. A Beatriz vai saber exatamente tudo, tudo o que você fez com a gente. Ela não acredita mais em você, meu amor. Eu não vou abrir mão da minha filha, Esmael. Ouve isso. Eu não abro mão da Beatriz. Nem que pra isso eu tenha que te entregar a polícia. Não adianta você espernear mais, dona Estelinha. Essa parada você já perdeu. Cala a boca, Esmael. A tua filha não acredita mais em você. Cala a boca! Seu miserável! Eu acabo com você. Eu mato você, eu juro que eu mato! Não sei isso! Esse canalha me bateu! Que absurdo, Estela! Mas que absurdo! Eu sequer encostei em você. A gente teve uma discussão, ela pegou esse pau pra bater em mim. Ele me bateu, ele me bateu! Mas eu sequer encostei a mão em você, Estela! Que absurdo você usar um estratagema desses! Meu amor, você sabe que eu jamais encostaria a mão numa mulher. Especialmente na tua mãe, que você sabe que eu amo tanto! Que absurdo! Você tá paranoica! Eu vou acabar com você, Esmael. Eu vou matar você! Que isso! Laca aí! Laca isso, mãe! Tá maluca? O meu pai é um cavalheiro, você sabe disso? Que isso? Eu acredito nele, tá? Que isso? Que isso?